Estamos no ar. Todos de pé, passageiros do comboio suburbano, muita satisfação. Vamos, então, dar início à nossa sétima live. Tem o nome, Movimento Negro, Cotidiano e Lutas, Diálogos Brasil-Portugal. Estamos, então, no nosso time titular do comboio suburbano, eu, Lucas Faria, na apresentação, João Vilela, Saúl Pereira. Estamos trazendo, então, os convidados. Temos o camarada Gaspar, diretamente do Brasil, o camarada Paula Cardoso e, em breve, se juntará a nós o camarada Pedro Felipe para dar início, então, à nossa conversa. Bom, então, como diz o nome, nós vamos discutir as questões da população negra, tanto particulares quanto comuns, entre Brasil e Portugal. E, para dar, então, início, antes de dar início à nossa conversa, então, pedir para aqueles que já estão na audiência darem o like no nosso vídeo, compartilharem o conteúdo. E, após, então, o início da nossa discussão, de nossos convidados e convidada, vão responder algumas perguntas, vão falar, então, um pouco sobre a sua caminhada, a sua militância, sobre a sua vida, enquanto pessoas negras nos seus respectivos países. nós vamos fazer o nosso, já tradicional, diálogo com a audiência, onde, então, vocês vão participar da nossa transmissão, deixarem, então, comentários, fazerem perguntas para os nossos convidados. Também, então, para a gente começar, então, opa, o Pedro e o Felipe estão lá, então, já vou adicioná-lo, então. Bem-vindo, Pedro. Portanto, então, para a gente já dar início à nossa conversa, então, vou pedir, então, para a Paula, então, fazer, então, sua apresentação inicial, falar um pouco sobre a sua caminhada, os espaços que ocupa, enfim, fazer uma apresentação aí, aquilo que achar interessante. Vamos lá, Paula. Bem-vinda. Olá, boa noite. Mais uma vez, grata pelo convite, por estar aqui de novo neste comboio. Eu, iniciando as apresentações, eu acabo por aparecer nesta live, através do Pedro e Felipe, que acabou de se juntar, que, por sua vez, conheci justamente também a partir de um outro projeto que estou a desenvolver, que é o AfroLink, que tem como pressuposto tentar aqui trazer umas novas narrativas em relação à comunidade africana e afrodescendente em Portugal. Eu sou jornalista em termos de formação, entretanto, já estou sem carteira profissional, portanto, já entreguei a minha carteira profissional recentemente, justamente por estar a desenvolver alguns projetos que se tornaram incompatíveis com o exercício da atividade. E esta questão da representatividade negra, que eu procuro promover, não só através do AfroLink, mas também através de uma marca de livros infantis juvenis, que é a Força Africana, e também através do lado negro da Força, e também do Em Desconstrução, que é um movimento que acabou de chegar a Portugal e começou no Brasil. Todos estes projetos, todas estas áreas, acabam por ser complementares, que têm que ver com caminhos diferentes para se combater o preconceito, para se combater as discriminações, e eu defendo muito esta questão do lugar de fala, de cada um de nós ter essa possibilidade de dizer, de expressar aquela que é a sua vivência e algo que não nos está acessível através dos mídia mainstream. Portanto, estes canais que eu vou criando e os quais me vou associando têm muito esta função, esta responsabilidade também, ou sobretudo esta responsabilidade de trazer aqui uma dimensão diferenciada a estas discussões étnico-raciais. Claro que eu parto para estes projetos todos a partir da minha própria experiência enquanto mulher negra em Portugal, mas sobre isso, e depois também teremos a oportunidade de falar um bocado mais à frente, eu então passaria aqui a palavras nas camaradas, não sei quem é que será o próximo, mas termino por aqui e teremos a oportunidade de, de certeza, abordar uma série de questões relacionadas com o tema 2. Obrigado, Paula. Pedro, por favor, bem-vindo. Suas considerações iniciais, por favor, o espaço que ocupa, os trabalhos que estão envolvidos, enfim, um pouco sobre a sua caminhada individual e coletiva também. Muito obrigado, Lucas. Espero que a começar por cumprimentar todos, porque não tive hipótese de fazer antes, estive aqui com alguns imbrosos em casa, liguei-me mesmo, mesmo em cima, estava ali a controlar o tempo, disse, ai, falta um minuto de paz de novo, já está. Sou Pedro Filipe, sou licenciado em Direito, tenho 36 anos, tal como a Paula, faço orgulhosamente parte do Lado Negro da Força, que é também um podcast, videocast, já não sei como chamar bem isto, que todas as quintas-feiras, quase à mesma hora que vocês, estamos perdendo por isso, quase à mesma hora que vocês, recebo convidados, negros ou negros, das várias comunidades, para falar um pouco sobre os temas que vamos aqui falar. Estive sempre associado, sempre, desde que tenho consciência, desde que entrei na faculdade, desde que tenho mais liberdade também, a movimentos antirracistas, embora não faça parte, como membro efetivo, de nenhum deles, mas sigo todo desperto. É a minha segunda vez aqui no Comboio Suburbano, já convido do Saúl, do João Vilela e teu também, Lucas, e agradeço muito por me darem uma oportunidade para vir aqui falar destes temas que são sempre tão apaixonantes e que eu tenho sempre de prazer em falar deles, sobretudo com camaradas, camaradas de luta, que é sempre tão raro, mas obrigado por me convidarem para estar aqui. E ainda mais para ter esta possibilidade de interagir com alguém de outro país, que é o Brasil, que é um país que também tem problemas diferentes, diferentes dos nossos, mas onde a comunidade negra também é eviltada, mas faz um movimento de resistência que é muito inspirador, todos juntos, de conhecer a realidade brasileira mais potente. Nós que agradecemos a sua presença, Pedro Gaspo, a favor, então, só as considerações iniciais aí para a gente começar o debate. Que as minhas considerações iniciais sobre o tema em específico, ou sobre uma grande generalização sobre o que vai ser hoje? era o Gaspo, era o Gaspo, Pedro, era o Gaspo. Ah, não sei o que é. Está tranquilo, está tranquilo. a toda rapaziada aí, a toda malta do Convoiço Urbano, e cumprimentar toda a audiência, todo mundo que já esteja ligado, na nossa live. Eu sou o Gaspo, sou do Rio de Janeiro, aquele nome que vocês estão vendo ali escrito debaixo da minha imagem ali, na verdade é um pseudônimo, é um pseudônimo que eu herdo da minha militância no hip hop, que foi através do hip hop, lá no comecinho dos anos 90, mais precisamente, em 1991, que eu ingressei na militância. Foi o hip hop que me deu esse clique. Eu sou de um país que teve uma miscigenação muito massiva que começou há séculos atrás com um processo brutal de estupro das africanas escravizadas e que esse processo que foi se acelerando com o passar dos anos gerou uma população miscigenada muito grande aqui no país, o que é um problema enorme para a nossa luta anti-racismo, porque hoje, felizmente, um pouco menos, mas a gente já viveu um período em que a grande maioria da população preta no Brasil não se reconhecia enquanto preta e buscava os mais variados subterfúgios para se afastar ao máximo da identidade racial preta e se aproximar ao máximo da identidade racial da classe dominante do meu país que é a população hegemonia branca. E eu fui uma vítima disso, se por um lado eu fui uma vítima disso, desse apagamento racial, dessa miopia racial, da cegueira racial, eu sou também um exemplo da força, da capacidade de resgate, de mobilização que a arte tem. Foi através do hip-hop que eu pude adquirir essa identidade racial e que, a partir dessa identidade racial, eu cheguei à minha identidade de classe. E... A partir da minha identidade de classe, hoje eu posso me identificar não só como um preto, mas um preto comunista. por conta disso, desde 2000 e 2012, eu faço parte da Alternativa Sindical Socialista, que é uma das organizações que constrói normalmente a Sindical Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora. E eu também faço parte do Núcleo de Educação Popular, 13 de maio, que é um núcleo de educação que constrói atividades de formação política, cursos de formação política, desde os mais básicos até os cursos mais básicos de dois dias de duração até os mais complexos, que duram uma semana inteira. E, mais recentemente, desde o começo da pandemia, eu sou um dos caras, um dos irmãos aqui que toca um núcleo de estudo chamado O Levante de Soweto, que a gente debate a questão racial a partir do materialismo histórico dialético, debatendo principalmente textos, entrevistas de grandes lideranças da luta antirracismo no mundo. É isso. Obrigado, Gaspar. Bom, para a gente, então, ultrapassar, então, essa fase das apresentações, agora que a gente já conhece a medida do processo, então, nossos convidados, nossos participantes, vou, então, a gente combinar aqui algumas perguntas específicas para a gente fazer, então, melhor o nosso debate e para fazer um ponto da situação aí que pé que estamos, enfim, na questão principal do nosso debate, que é a questão da população negra tanto em Portugal quanto no Brasil, né? A primeira pergunta, então, vai para o Pedro. Pedro, quem que é a população negra em Portugal, né? Quem são os negros que moram, que vivem em Portugal? Onde que vivem, se há certos locais dentro das cidades ou no campo onde a população negra constitui na sua maioria, quais os tipos, se há algum tipo de trabalho que seja de alguma forma comum ou generalizada para a população negra e se a maioria da população negra em Portugal é imigrante ou se já é nascida em Portugal, Pedro, por favor. Muito obrigado por essa pergunta, Lucas. E eu vou te dizer que nós aqui temos uma expressão que é essa é a pergunta do queijinho, é a pergunta de um milhão de euros do quem quer ser milionário. Porquê? Porque a verdade é que não há ninguém que te consiga responder a essa pergunta com precisão ou com uma resposta como eu gostaria de te dar e esse é um dos principais problemas da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa, ao contrário de tudo o que já foi ou melhor, de tudo o que lutam, todos os antirracistas, de tudo o que já foi diagnosticado e aconselhado por várias entidades internacionais, não faz a recolha identitária estatística. Ou seja, nós não sabemos verdadeiramente quem são os negros em Portugal, nós não sabemos verdadeiramente quantos são, há suposições e depois já lá e há coisas que obviamente o próprio olhar consegue dizer mais ou menos quem é que são, mas com exatidão, com números rigorosos, nós não sabemos e é propositado nós não sabemos porque enquanto nós não soubermos nós não podemos dizer que há um problema com determinado tipo de comunidade. Imagina, vou dar um exemplo. Quantos negros estão presos hoje em dia? Qual é a porcentagem de negros que são julgados e que são condenados? Qual é a porcentagem de brancos que são julgados e que são condenados? As penas são mais rigorosas para uns do que para outros. Aqueles dados todos que a sociedade americana tem e que nos indignam muito e que nos levam a manifestar-nos contra o que lá se passa, porque havendo números é claro, é claro que há um problema, Portugal recusa-se a fazê-lo porque enquanto se recusar a fazê-lo pode negar que há esse problema. Claro que o senso comum diz-te que há o problema. Basta ter empatia e senso comum e olhar para o que acontece todos os dias nas ruas, nos bairros, mas não tens estatística. Então quando tens estatística sou eu a dizer contra ti, é a dizer bom, é a tua perceção, a minha perceção é como disseram ainda vários políticos este ano, nesse caso político de esquerda como Jerónimo de Sousa ou o político do maior partido de oposição, Rui Rio, não há um problema com o racismo em Portugal. Eu não vejo, eles só conseguem dizer que não veem um problema com o racismo em Portugal porque não há dados oficiais sobre o racismo em Portugal, porque não há contabilização de nada em função da raça. Uma das grandes lutas dos movimentos antirracistas foi que nos próximos censos tivesse clara a pergunta, uma pergunta que fosse voluntária para as pessoas poderem definir como é que se identificam racialmente, como acontece no Brasil. Esteve em cima da mesa, esteve para passar, tivemos um ministro que nos garantiu que a pergunta estaria nos censos e, à última hora, o Instituto Nacional de Estatística disse que não tinha condições técnicas para levar a cabo este tipo de pergunta e decidiu excluí-la. Por isso, mais uma vez, nós não vamos ter dados demográficos sobre a comunidade negra que sejam precisos o suficiente para fazer uma radiografia de quem é que são os negros em Portugal. Eu vou-te dizer que é a minha perceção. Não sei porcentagem, não sei porcentagem. Sei exatamente que nos Estados Unidos são 10%. No meu país, onde eu nasci, eu não sei quantos seremos. Sei que, pelo menos, nos polos urbanos, sobretudo aqui na capital, somos muitos. Eu diria, 30%, 35%, contando com as linhas de Sintra, Amadora, Margem Sul, que já é Valde o Tejo. diria que é uma grande massa humana negra que, regra geral, abrita isto, abrita a periferia dos grandes centros urbanos, as periferias de Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro, Baixa da Banheira, Amadora, Sintra, com todas as freguesias que o compõem, Cacém. Depois vais tendo pequenos polos, polos aglomerados, ali mais louros, Bobadela, para o Norte, confesso que desconheço a tipografia da comunidade negra, mas desconfio que não é muito grande, porque quando aí vou sinto-me sempre o único. É muito raro, é muito raro ver negros acima de Vila Franca. Mas também o isabe a ver e nós, por exemplo, nós no programa temos a Mariana Injai, que cresceu em... se posso dizer? Não, Paula, ajuda-me, onde é que cresceu a Mariana? Eu se confundo sempre. Mangualdo. Mangualdo, de Mangualdo, já vamos a classificar. e que tem sotaque do Norte, que é uma coisa que é sempre engraçada para nós negros daqui, que não estamos habituados a ver outros negros com sotaque do Norte. Por isso, por isso é que eu te posso dizer, e lamentavelmente tenho muita pena de não conseguir responder essa pergunta com rigor, com rigor científico, mas a verdade é que ninguém consegue e esses são os principais maus que Portugal tem. Ou melhor, é uma das causas que justificam os maus que se continuam a perpetuar, porque faz com que haja legitimidade para não atuar, porque faz com que N sujeitos políticos que podiam mudar consigam dizer que não os veem, porque não há nada a apontá-los. A questão do trabalho, Pedro, tem alguma questão? Ah! Alguma forma de responder? Ah, também é isso? Então, eu diria que maioritariamente a comunidade negra ainda faz os trabalhos menos qualificados, menos bem pagos, mais precários, mais perigosos, até em nível de perigilidade mesmo, na sociedade. Sobretudo porque a imigração é muito a Portugal da grande maioria dos negros que começa depois do 25 de Abril e a toda essa geração, toda essa primeira geração vem ocupar os postos de trabalho que os portugueses não querem, são os senhores que limpam os escritórios de manhã, são os homens que vão para as obras e que ficam naqueles aglomerados urbanos que te falei há pouco. Maioritariamente serão esses os negros que constituem Portugal nessa primeira vaga. Depois há uma segunda geração, uma terceira geração que já nasce cada, qual for a parte realmente eu e a Paula, que já começa, como já começa a sair, a Paula não, a Paula também nascer cá, que já começa a sair desse estigma, mas mesmo não tendo nascer cá, mesmo negros que já vêm para Portugal agora, que já têm um pouco mais facilidade em si desses estigmas, mas ainda assim diria que seremos, a maioria, diria que a maior parte serão negros já nascer de escado, segunda, terceira geração, que fazem ainda assim os trabalhos, já não trabalhos tão puxados fisicamente, mas ainda assim os trabalhos menos qualificados que a maior parte do Céu não quer fazer. Basta ir a um McDonald's, basta ir a uma rede de fast food, basta ir a um call center, basta ir a esse tipo de trabalhos que não vão ser feitos pela maioria da comunidade negra, não é? Todos sabemos porquê, todos sabemos porque é que é necessário, porque é que é necessário mantermos toda esta população menos informada, menos assistida de todas as formas para que temos aqui uma grande massa humana que faz este tipo de trabalho a custo bastante mais, é uma prática essencial do capitalismo, sem ele ou não se desenvolve, e esse perio o retrato que eu referia, ou seja, hoje em dia tu já tens negros, claro, em profissões liberais, já tens negros com bons cargos em Portugal, já tens negros sobretudo da minha geração e da Zapaula com acesso, mas que continuam a ser continuam a ser a gloriosa exceção e que muitas vezes são mesmo usados como isso, como a gloriosa exceção, como o exemplo de, como assim, problemas? Não, olha a Paula, a Paula é jornalista, veja, e às vezes nós próprios chamamos os aros como essa gloriosa exceção que é algo que me revolta imenso, mas como assim há racismo? Olha, onde é que tu chegaste? Temos um som entre um milhão, tu és, mas veja, se tu chegaste é possível ou não? Tenho é que conseguir fazer acontecer aquela hipocrisia que me dá náuseas, as gloriosas exceções não têm culpa, a não ser aquelas que ficam demasiado cheias de ti mesmo para ouvirem isto demasiadas vezes e se deixam ir. Mas sim, a volta e meia é necessário que haja um caso de sucesso para provar que está tudo bem e para que não se mude a maioria dos casos. Mas, é isto. obrigado, Pedro. Passando então à Paula, Paula, enquanto mulher negra, você acha que tem alguns desafios específicos para ser mulher negra em Portugal? Quais ferramentas você conhece para enfrentamento ao racismo em Portugal? e a pergunta que eu quero deixar para você primeiro e quem ser mais algum dos participantes aqui, tanto o Vilélio Saúl pelo comboio quanto o Pedro, se afinal Portugal é um país racista? Como assim? Bem, eu começo com a última pergunta, logo. Claro que Portugal é um país estruturalmente racista e quando estamos a falar em Portugal como um país estruturalmente racista é preciso explicar sempre que não estamos a dizer que temos todos os portugueses são racistas mas que a nível da estrutura desta sociedade e conforme o Pedro estava a referir há todo um sistema que se quer manter desta forma portanto há uma série de obstáculos a progressão de alguns grupos e no caso estamos a falar de racismo à população negra em concreto há claramente barreiras à progressão eu através do OfroLink tenho-me debruçado mais sobre estas questões da empregabilidade e de que barreiras são essas e elas portanto falando no mercado de trabalho em concreto antes de recuar um pouco atrás porque obviamente estes obstáculos começam na escola com a educação mas saltando algumas etapas e focando-me apenas no acesso ao mercado de trabalho portanto de trabalhadores conforme o Pedro estava a dizer mais qualificados porque eu faço o AfroLink muito por causa destas conversas recorrentes do nós não vemos mais quadros negros em posições ditas de poder ou de influência por falta de candidatos e eu venho ouvindo isto há anos portanto nas redações por onde fui passando e não só e a partir da constatação ou da observação à minha volta eu constato que isso não é uma realidade ou que a história não estava a ser completamente contada então devido à ausência de dados étnicos ou raciais o que é que nós podemos fazer para trazer aqui algumas luzes ou alguns elementos que podem agregar alguma mais-valia a esta discussão e ao criar o AfroLink eu pretendo que se tente de alguma forma arranjar aqui alguns elementos de caracterização dos profissionais claro que isto não tem qualquer tipo de força sensitária nem sustentação a esse nível mas já é um princípio e sobretudo esta questão de se verem rostos negros associados a narrativas de conquista de realização a narrativas de ocupação diferenciada em termos profissionais por muito que eu também tenho essa consciência ou pelo menos parece que a generalidade da comunidade africana e afrodescendente ocupa as tais posições menos privilegiadas ou cargos subqualificados nós já temos uma grande fatia também estou em crer de profissionais qualificados desta tal geração de afrodescendentes que tem formação superior mas que na maior parte das situações nem sequer tem acesso ao mercado de trabalho e isto começa este filtro começa a fazer-se logo na seleção dos CVs e eu já falei eu nunca tive essa experiência de enviar massivamente currículos mas já falei com uma série de pessoas que o fizeram e que podem testemunhar sobre essa experiência de enviar com fotografia e sem fotografia uma das pessoas com quem falei por exemplo portanto porque as pessoas falam muito quando nós dizemos ah pá porque não estamos a conseguir entrevistas não me chamam ah mas isto é uma crise e há para todos então eu gosto muito de ter estas conversas com pessoas que passaram por esse processo e que têm elementos de comparação com os seus colegas portanto conforme eu disse não foi o meu caso porque eu começo a trabalhar e depois acabo por permanecer empregada portanto nunca tive esse processo de procura ativa de trabalho mas eu recordo-me de um caso específico que me chegou através do Afrolink que é uma pessoa que faz o seu curso acaba a sua licenciatura e com os seus colegas está à procura de um estágio esta pessoa portanto com fotografia negra não era chamada para nada e via os colegas a terem uma série de solicitações para entrevistas e a partir destas conversas ela começou a dizer então mas se quer que passe aqui a passar porque é que comigo nada então resolveu fazer a tal experiência do CV sem fotografia e como tem um nome que não é reconhecível como sendo estrangeiro como sendo não português ela acabou por conseguir ser chamada para uma série de entrevistas mas uma série a partir do momento em que ela retira a fotografia do CV portanto isto diz muito sobre esta questão do racismo estrutural em Portugal porque é que uma pessoa que tem as habilitações que estão a ser solicitadas para aquela vaga em concreto não é chamada para uma entrevista por ter uma foto que a identifica como sendo negra e a partir do momento em que ela retira a foto ela já é considerada como uma candidata válida e isto esta é uma das dimensões do racismo estrutural em relação a minha própria experiência enquanto mulher negra em Portugal ela isto tem tantas tantas dimensões é a questão do género como é óbvio que é relevante no mercado de trabalho depois é claro esta questão do recorte do recorte racial sendo que hoje por acaso estava a ter uma conversa sobre isso sobre o meu percurso profissional e uma das coisas que eu referi e é o que eu sinto que eu venho sentindo no meu percurso é que eu só só tenho trabalhado esta questão do género da discriminação do género mais recentemente porque a questão que sempre foi mais urgente e que marcou de uma forma bem vincada o meu percurso é a questão étnico-racial portanto a questão do género vinha ali como se calhar em segundo terceiro plano e quais é que são aqui as questões eu trabalhei como jornalista por conta de outra nos últimos anos e e em alguns contextos nos quais fui circulando havia um olhar de descrédito portanto de primeiro não não me reconhecerem como profissional válida para ocupar aquele lugar e estou a falar de fontes portanto de trabalhos que eu fui fazer e ao chegar a determinado local para entrevistar algumas pessoas de sentir essa estranheza e de em determinado contexto a partir do momento em que o projeto no qual eu estava passou a ter capital angolano portanto acionistas angolanos eu cheguei a ouvir coisas do género ah você está aqui porque por causa dos angolanos não é? portanto eu não podia ser portuguesa eu não podia ter feito o meu percurso em Portugal eu estava ali porque havia dinheiro angolano que me mandatou para estar naquele lugar existe esta questão do quem é que são os portugueses por um lado e que profissionais é que nós entendemos que devem ocupar determinadas posições para algumas pessoas que eu entrevistei claramente uma mulher negra não deve ocupar ou não é não é expectável que ocupe o lugar o lado jornalista existe essa questão e depois ainda bem recentemente 2020 já eu vou a um evento a procura portanto eu chego apresento-me digo que fui buscar que estava lá e que tinha indicações para ir ao primeiro piso porque tinha lá umas credenciais e tinha de ir buscar a minha credencial foi basicamente esta apresentação que eu fiz assim logo de caras portanto fui já com a lição estudada para dizer para onde é que eu ia e o que é que eu ia fazer e a segurança que me recebe pergunta mas vem para trabalhar foi logo assim vem para trabalhar portanto eu não podia estar ali para ir levantar uma credencial para assistir aquilo que estava a acontecer aquele evento eu tinha de ir trabalhar tinha de ir não sei para as limpezas qualquer coisa desse género era aí aquela pessoa me colocava então eu expliquei não eu não venho para trabalhar eu venho para assistir ao evento e tenho indicações para me dirigir ao primeiro piso blá 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 ah eu não sei nada disso depois lá me chutou não sei para onde portanto ao invés de me dizer então suba acho que isto é que era o normal não estava não estava propriamente a entrar para um cofre para um cofre forte não encaminhou-me portanto chutou-me para outras pessoas dizendo-me que era a elas como deveria dirigir com essa solicitação que ela não estava a perceber o que é que eu ia ali fazer e isto é algo é recorrente portanto que as pessoas podem pensar ah isto é um caso isolado não aconteceu-me inúmeras vezes esta perceção de que lugar é que eu ocupo e que tende a ser um lugar percepcionado como de subqualificação é sobretudo esta experiência que eu tenho ah tirando-me deste contexto profissional ah as mulheres negras pronto a generalidade das mulheres negras saindo da minha da minha história individual são invisibilizadas portanto existe existe esta questão até pelos próprios lugares que ocupam acho que todos nós nos cruzamos no nosso dia-a-dia com com mulheres negras em 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 tarefas de limpeza ou então em restauração a servir portanto isto isto é algo que é muito prevalecente naquele que é o imaginário que nós temos das mulheres negras mas que depois vai passando parece parece que as pessoas não estão lá e depois há um outro um outro lado que já não é o profissional que é da hipersexualização do corpo da mulher negra portanto que isso e da imagem que se tem em relação em relação a mulher negra então essas são as dimensões que eu queria partilhar e já falei imenso portanto já me vou calar acho que abordai tudo tudo perguntar não sei se deixei alguma coisa de fora Lucas dessas perguntas iniciais já foi tudo já foi tudo muito bem respondido e fica à vontade para falar e colocar as questões conforme achar melhor bom vou agora perguntar para o Gaspar Gaspar vem de uma outra realidade realidade brasileira mas a gente começa a ver que há semelhanças grandes e aí já um comentário pessoal que parece que é um denominador comum nessa trajetória aí talvez se a gente for buscar pela história a gente começa a ter um pouco de entendimento enfim Gaspar a pergunta então as perguntas mas no sentido de organização do combate contra o racismo quais formas de organização você considera necessárias para enfrentamento ao racismo se aspectos específicos da população negra que devem ser levados em consideração e como se insere ou como deve participar a população negra nas organizações de esquerda nesse planeta a gente vai encontrar semelhanças nas questões sociais na inserção nessa população nessas nessas nacionalidades nas quais elas estão inseridas agora a origem como tudo começa a gênese desse bagulho todo dessa dessa diáspora de como essa população chega em cada país diz muito de algumas diferenças que a gente vai ter da realidade da vida pelos povos pretos de um país para o outro então a primeira das três perguntas é quais formas de organização você considera necessária para o enfrentamento ao racismo essa pergunta primeiro eu acho que é necessário responder o que é o racismo dentro dessa gama de lutas que a gente vivencia no dia a dia o que é o racismo perante tantas outras desigualdades sociais políticas e econômicas que a gente vivencia com as quais a gente se depara tem uma frase célebre do irmão Malcolm X que diz que não há capitalismo sem racismo por que Malcolm X diz isso porque o racismo ele está na gênese do capitalismo lá no nascedor do capitalismo se não tivesse havido racismo para justificar a escravização do povo africano a escravização colonial o comércio de escravos o tráfico de escravos de africanos para as colônias américas para produzir o que seria o terceiro lado desse comércio triangular o capitalismo tal qual a gente conhece quer dizer o capitalismo seria necessário haver ainda mais uns 200 anos no mínimo para ele se estabelecer e sabe-se lá de qual forma e de que forma isso se daria então ele já está na gênese então o capitalismo ele já nasce racista então não é à toa que o irmão Malcolm falou isso ele não falou isso para criar uma frase de impacto para a gente ficar repetindo durante décadas e décadas e séculos depois da sua morte não é isso agora para além da gênese é importante a gente entender de que forma ele incide nesse contexto de luta de luta de classe já que o racismo é fruto da luta de classe quando a gente diz que o racismo é fruto da luta de classe a gente quer dizer que o racismo nasceu não nasceu da mente malévola de algum branco que não tinha o que fazer e que inventou o racismo o racismo nasceu da luta por domínio material por domínio territorial por domínio de mão de obra ainda que eu não goste muito desse termo mas é ele que eu vou usar nesse momento então de que forma que ele opera aqui no Brasil vamos considerar mais de 350 anos de escravidão que ao contrário de por exemplo do Haiti que foi que o escravismo de lá que teve fim a partir do próprio levante do escravizado aqui quando chegou em 1888 uma princesinha benevolente deu uma metade assinou uma tal de uma lei aura e a partir daquele momento os escravizados estavam libertados viram assim a história contada pra gente né a gente estuda a história dessa forma a gente não ouve falar eu na minha geração agora as gerações mais recentes começam a ouvir falar alguma coisa pra além dessa desse nicho limitado em decorrência das lutas né do movimento negro dos movimentos antirracistas então tem um pouco mais da nossa história sendo contada mas a minha geração estudou isso a minha geração não soube dos mais de 300 anos de luta que se estabeleceu aqui do escravizado contra a classe senhorial lutas homéricas como por exemplo do quilombo de Ngolla Janga conhecido mundialmente como quilombo dos palmares que foi a maior maior experiência armada da história do Brasil que durou um século a gente não ouve nada disso e todas essas lutas durante todo esse tempo serviu também para enfraquecer para enfraquecer o capitalismo opa perdão para enfraquecer o escravismo soma-se a isso tudo a revolução industrial que tinha sido realizada pela Inglaterra que naquele momento precisava de mercado para as suas bujingandas então o mercado interno já não dava conta precisava do mercado externo para escoar toda aquela produção e você não tem esse mercado aonde não tem trabalho assalariado então não interessava mais para a Inglaterra que muito havia se beneficiado do escravismo não interessava mais para a Inglaterra manter esse escravismo então a Inglaterra também fez muita pressão para que esse escravismo acabasse no Brasil diga-se de passagem não sei se é de conhecimento de todos o Brasil foi o último país no mundo a abolir sua escravidão em 1888 já não existia mais ninguém no mundo com nenhum país cujo o escravismo fosse o modo de produção central quando isso acontece é preciso que a gente volte um pouco antes para entender qual é a face do racismo no Brasil a lei Aura é assinada em 1888 em 1850 começa a a a ser criada no Brasil uma gama de uma enorme legislação abolicionista para dar conta dessa da abolição da escravidão mas sem susto de forma gradual de modo em que a classe senhora não perdesse o seu domínio político e econômico então uma das medidas tomadas a partir de 1850 foi a política de imigrantismo aquela política que bancou teve a lei de terras no mesmo ano da lei de terras e a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico negreiro então a partir desse momento que entra em vigor aqui no Brasil a política do imigrantismo se o escravismo estava sendo abolido lentamente então quer dizer que a partir daquele momento o trabalho assalariado o escravismo vinha diminuindo na mesma proporção que vinha crescendo o trabalho assalariado e essa política de imigrantismo ela servia para entre outras coisas dar conta de uma política de embranquecimento do país uma política de embranquecimento o plano das autoridades brasileiras era que até 2012 não houvesse mais pretos no Brasil que o Brasil fosse uma espécie de Europa dentro da América Latina e para dar conta disso a política imigrantista é interessante observar que parte da nossa esquerda insiste em dizer que o imigrantismo nada tem a ver com racismo que o imigrantismo era para dar conta já que o capitalismo começava ainda a atinhar no Brasil precisava de mão de obra qualificada para dar conta do maquinário fabril e o o egresso da senzala ele não tinha essas habilidades então por isso era precisava do europeu é uma balela uma mentira a maioria dos europeus que chegaram de Portugal Itália Alemanha e outros países eles não vinham para as áreas urbanas eles iam para a área rural recebia lá o seu lotezinho de terra ao contrário a lei de terras que eu falei em 1850 ela 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 estabelece um marco que é o seguinte de 1850 para trás a aquisição de terras ela se dava por uma única via que era a concessão da coroa e a lei de terras acaba com isso a partir de 1850 essa lei estabelece que a aquisição de terras vai se dar somente pela via comercial compradada antes da lei de terras de 1850 essa distribuição de terras feita pela coroa obedecer alguns critérios dentre eles serviços prestados as terras eram dadas para quem tivesse serviços prestados à coroa a lei de terras ela dá um jeito numa situação que poderia vir a acontecer se fosse se não fosse essa abolição gradual que seria o seguinte não tinha ninguém no Brasil que tinha mais serviços prestados para a coroa do que a população preta escravizada então com a lei de terras eles eliminam isso eles começam a vender terras por questões que eu não preciso esclarecer aqui os ex escravizados não tinham como comprar terra não tinham dinheiro para comprar e o dinheiro arrecadado com a venda dessa terra bancou essa política de imigrantismo e bancou a compra de terras para os europeus que chegavam então notem que há toda uma política quando fala-se em política de embranquecimento não é o simples extermínio da população preta ao qual a gente conhece hoje chegar com uma faca assassinar com um tiro alguma coisa assim é você relegar a população preta a uma situação tal que a sobrevivência dele torna-se quase impossível a gente está falando aqui de um de um capitalismo que estava nascendo e que ele estava quase que totalmente reservado para a população branca chegando na Europa então o que que acontece o que que resta para a população preta num modo de produção que não é mais o escravo que é uma relação de compra e venda de força de trabalho o que que resta para a população preta fazer para sobreviver se esse mercado de trabalho ele está quase que exclusivamente reservado para o imigrante europeu para vocês terem ideia para entrar seis milhões de africanos no Brasil foi preciso trezentos anos de tráfego negreiro seis milhões de africanos trezentos anos para entrarem quatro milhões de europeus no Brasil bastou-se quatro décadas três quatro décadas mais ou menos então sobrava pouca coisa para a população preta e o que mais já que a gente está lidando aqui com a economia política o que mais a gente é o seguinte são as duas principais saídas ou era aceitar os serviços de menor prestígio e remuneração que os brancos não queriam fazer ou aquilo que já foi dito aqui antes de mim aceitar fazer o mesmo trabalho que o branco só que por um salário menor desde a abolição da escravatura no Brasil em 1808 até 1830 não podia se dizer que o Brasil já era um país capitalista tal qual a gente conhece aqui não teve uma revolução burguesa nos moldes clássicos o que teve foi uma transição uma punheta uma farra de uma política de café com leite a oligarquia agrária mandando no país e tudo até que na década de 30 acontece a tal da revolução de 30 aí sim é o marco o Brasil começa a se industrializar e o capitalismo verdadeiro tal qual a gente conhece ele começa a nascer a partir da década de 30 o que acontece a partir desse momento já estabelecido o modo de produção capitalista onde a a relação de trabalho predominante passa a ser a venda de força de trabalho e tem toda uma massa egressa das senzalas o Brasil foi o país que mais africano recebeu no mundo o Brasil foi o país que mais africano recebeu no mundo então tinha toda uma massa de africanos enorme africanos e afrodescendentes enorme neste país então tinha muita gente disposta a fazer o mesmo trabalho que o branco só que por um salário menor nesse momento que o capitalista percebe isso ele vê o quão funcional é o racismo para os seus negócios mais valia com racismo é uma coisa mais valia sem racismo é outra além de ter aquele monte de preto aceitando trabalhar por salários menores tem toda a massa de trabalhadores brancos que tem que pisar em ovos eu não sei se os portugueses conhecem essa expressão pisar em ovos não é é ou você você que é luso brasileiro me ajuda o que eu poderia usar para substituir pisar em ovos então damos muito cuidado existe? ah, então tá vocês demoraram a falar existe o trabalhador branco tinha que pisar em ovos porque ele sabia que se ele reclamasse do salário de merda dele teria um monte de preto para pegar o mesmo trabalho que ele para ganhar um salário de merda pela metade então o racismo numa sociedade como a nossa ele faz pressão constante para que o salário geral seja reduzido o capitalista percebeu isso economicamente o racismo é muito lucrativo para ele e politicamente que vantagem que o capitalista tinha dessa porra toda ele tinha o seguinte ele tinha uma classe trabalhadora que ao invés de estar unida e coesa lutando contra o inimigo comum ela estava dividida em raça porque o trabalhador o trabalhador branco ele é trabalhador ele é classe trabalhadora tanto quanto a gente mas ele é racista também eu vou aqui parafrasear o camarada Marx que dizia lá no manifesto comunista que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante então a ideologia da nossa classe dominante é racista então a ideologia que vai permear pela mentalidade de toda a nossa população é racista aí eu concordo até com o que foi escrito aqui pelo acho que pelo André daqui do Brasil que ele falou todos nós somos racistas a gente vive numa sociedade racista a gente vai reproduzir isso em maior ou menor grau em maior ou menor quantidade de alguma forma então o trabalhador branco ele também é racista então o burguês ganha economicamente porque ele lucra mais com o racismo tem uma mais-valia maior com o racismo e tem uma classe tem uma classe trabalhadora politicamente por causa do racismo então a partir da década de 30 a tal da política de embranquecimento ela não faz mais sentido ela deixa de fazer sentido é justamente na década de 30 que surge no Brasil a farsa da democracia racial a farsa da democracia racial que quer fazer o mundo entender que o Brasil era um laboratório de boas relações raciais a ser copiada pelo mundo inteiro quando na verdade não era porra nenhuma disso inclusive um dos argumentos para justificar essa farsa é a miscigenada mas a própria miscigenação é resultado do racismo é resultado de muito estupro de muita escravizada estuprada principalmente a partir de 1850 quando o tráfico negrado foi abolido e não tinha mais como trazer escravo da África o escravo tinha que ser produzido aqui mesmo no Brasil principalmente a partir de então então não tem não tem não tem essa eu estou fazendo essa introdução toda para responder a pergunta dele a pergunta as perguntas que foram feitas então a gente tem uma situação muito específica aqui no Brasil ainda assim como o racismo é luta de classes o racismo é luta de classe e eu como comunista qual é a forma de organização que eu acredito eu acredito na forma partido mas preste minha atenção partido partido não sigla eleitoral não essa deformação tal que acontece no Brasil já de muito tempo são siglas eleitorais que dão o nome de partido mas não organiza nada da classe trabalhadora para nada que seja além da porra da luta eleitoral se organiza alguma coisa para além da luta eleitoral é convictas a resultados eleitorais mas no fim de tudo está o resultado eleitoral um exemplo disso aconteceu recentemente um homem preto foi assassinado por seguranças do Carrefour aqui no Rio Grande do Sul e isso no dia 19 de novembro na véspera do dia nacional da consciência negra então houve luta em várias cidades do país e principalmente na porta do mercado Carrefour em duas cidades brasileiras que a gente teve agora a gente teve agora a gente teve agora as municipais em cidades brasileiras candidatos de dois desses partidos de esquerda foram para segundo turno então nessas duas cidades a tática mais radicalizada ela foi coibida pelos próprios militantes desse partido de esquerda então no Rio Grande do Sul as informações que a gente tem é que o PC da candidata que estava no segundo turno chegou a fazer cordão de isolamento para impedir que os manifestantes entrassem no mercado em São Paulo onde um candidato do PSOL estava no segundo turno um dos quadros do partido divulgou uma mensagem atribuindo os atos da violência do oprimido que chegaram a botar fogo dentro do mercado atribuindo a uma extrema direita negando que tenha sido fruto da revolta da própria população preta com mais um assassinado com mais um preto assassinado dizendo que foi a extrema direita que fez para prejudicar a candidatura então no fundo tudo está voltado para as candidaturas tudo está voltado para a eleição então quando eu digo que eu confio na forma partido eu não estou dizendo essa porcaria que hoje existe no Brasil eu estou dizendo parte da classe trabalhadora organizada em luta contra o capital agora como se insere como se insere como deve participar a população preta nessa esquerda eu cheguei à conclusão de que não tem mais lugar para a população preta dentro desses partidos porque a nossa a nossa participação nesse partido ela se dá de forma subalternizada e de uma forma antropofagizada pelas direções brancas desse partido sabe principalmente depois da morte da vereadora Marielle a gente tem visto eu lembro que eu lembro que pouco depois da morte da Marielle eu fui num local onde eu havia trabalhado eu fui fazer uma visita aos meus colegas de trabalho e um deles falou assim pra mim ah foi o próprio pessoal que matou a Marielle aí eu falei pra ele cara caixa a porra dessa tua boca tu não tem ideia do tamanho da merda que você está falando aí ele falou assim não desculpa deixa eu corrigir não foi o partido da Marielle o que eu quero dizer é o seguinte eles vão se aproveitar muito da morte dela agora para poder se dar bem nas próximas eleições mano a gente viu aqui agora uma verdadeira enxurrada uma verdadeira enxurrada de candidatas pretas chamadas inclusive de semente as sementes que a Marielle plantou inclusive candidatas pretas no PT que foi um partido que executou uma política de repressão nas comunidades nas comunidades nas favelas do Rio de Janeiro inclusive no complexo de favela onde a Marielle nasceu e foi criada então é tão oportunista a relação que os partidos tem com a gente que até o PT partido contra o qual a Marielle lutou reivindica de certa forma em certa medida a Marielle depois de ser assassinada então assim definitivamente não tem lugar para a população preta se a gente quiser fazer um partido de verdade fundar um partido de verdade não tem lugar nessas organizações eu acho que nós temos que criar nossas próprias organizações nosso próprio partido e que esse partido não seja social-democrata que ele não seja democrático-nacional que ele não seja democrático-popular nada disso um partido comunista partido marxista partido leninista é nessa forma de luta que eu acredito como eu já como eu me estendi muito para a resposta da primeira pergunta eu fico por aqui e acredito que no decorrer do próprio debate algumas perguntas vão surgir e respondendo a essas perguntas eu consigo desenvolver melhor essa ideia do partido de comunistas pretos Obrigado Obrigado Gaspar Obrigado pela resposta pela contribuição Bom a gente agora conta com a participação da nossa audiência o que eles quiserem colocar como perguntas e comentários nós tivemos aqui muitos comentários que a gente foi colocando durante o debate durante as respostas agora se me falta qualquer coisa especificamente pergunta nós tivemos aqui uma específica do Gonçalo Gomes nosso grande camarada de lutas aqui na cidade do Porto também faz parte do nosso grupo de estudos e o Gonçalo Gomes então deixou aqui uma pergunta e eu acho que o Gaspar já começou a responder ela obviamente que a gente deixa aberto também para o Pedro para a Paula e obviamente que se o Saúl e o Viola quiserem fazer algum comentário colocar alguma questão estão à vontade então vou deixar aqui a pergunta do Gonçalo e eu vou deixar então para quem quiser responder os trabalhadores pobres negros devem ou tem necessidade se organizar independente das outras frações da classe trabalhadora exemplo associações sindicais e de moradores como o Gaspar acabou de responder o Pedro e a Paula tem alguma questão a colocar em cima disso eu posso dar a minha opinião sobre isso eu acho que sim eu acho que faz todo o sentido haver organizações específicas para membros da comunidade negra da mesma forma que faz todo o sentido haver organizações específicas para mulheres porquê? porque embora os trabalhadores negros sejam essencialmente isso trabalhadores e por isso há questões que vão ser comuns vão ter questões que vão ser muito próprias da sua condição de negro e de racializado no país onde estão e que como vemos porque basta olhar para a realidade não tem qualquer tipo de relevância para os sindicatos falo do caso português não conheço os brasileiros para os sindicatos tal como estão construídos hoje eu não tenho memória pode me estar a falhar o Vilela é a história que me ajuda eu não tenho memória de um sindicalista negro em Portugal que alguma vez se tenha destacado ou de ouvir sequer um sindicato em Portugal que se tenha manifestado sobre este tipo de questões sobre as questões dos trabalhadores negros não creio que haja um sindicato por exemplo que represente mais uma vez posso estar errado corrijam-me se sim se tiver o Danilo o Danilo o Danilo o Danilo Moreira ele é uma liderança negra e ele compõe movimento negro antirracista antifascista enfim ele está com vocês se não me engano no lado negro da força enfim é que tu pediu para lembrar e me veio à cabeça agora a participação do Danilo Moreira mas é é verdade e agora veio-me à cabeça o quão vergonhoso é eu não me ter lembrado um colega de painel do lado negro da força mas nós depois hoje estamos contra mas não é fácil lembrar porque no panorama português tanto do movimento sindical quanto do movimento político tem um mandato recente da Joacine tem enfim se não me engano o Bloco de Esquerda também tem uma parlamentar negra mas tem a matriz Gomes Dias PS também tem agora uma deputada mas a subrepresentação é evidente mas eu estava a falar eu estava a falar especificamente nos sindicatos sim o Danilo criou o sindicato dos trabalhadores do call center não é? operadores de chamadas e com muito mérito ainda bem que o fez mas a subrepresentação é evidente e eu creio que nas principais estruturas sindicalistas em Portugal quer na UGT quer na CGTP eu não sei se o sindicato do Danilo está afiliado em qualquer uma das duas não sei se desconheço a representação eu diria que é praticamente inexistente praticamente inexistente é um não tema é uma não subcategoria eu acho que os negros nem são considerados enquanto trabalhadores nesse sentido não é? não são claro que se perguntarmos a um sindicalista a um dirigente sindical vai dizer não, não nós representamos todos por igual e por isso não vamos distinguir isto é só dividir para reinar não nos faz sentido mas o que é certo é que é mais uma vez a inexistência a inexistência do debate público a inexistência da representatividade por isso sim a mim farmeia todo o sentido haver um sindicato ou uma organização que defendesse e que representasse escritamente os interesses dos trabalhadores eu sobre isso só queria dizer uma coisa que me foi uma vez dita pelo pelo LBC pelo rapper uma vez quando quando foi aquela aquela história na Esquadra de Alfragito fizeram um debate na Cova da Moura e o LBC era uma das pessoas que estava lá até porque ele tinha sido um dos agredidos torturados e tudo mais e eu lembro-me perfeitamente dele fazer um comentário que é daquelas coisas que realmente tu ficas ciderado porque hoje em dia é verdade que há Joacina é verdade que há Beatriz do Bloco de Esquerda também que é uma deputada negra mas naquela altura isto foi em 2015 ele disse uma coisa que me deixou estarrecido ele disse se vocês olharem para o Parlamento há um deputado negro e esse deputado negro é do CDS era o Belder Amaral ou seja o único deputado negro em todo o Parlamento era um deputado de direita a esquerda que puxava da bandeira do antirracismo e que tinha participação nas organizações antirracistas não tinha até há cinco anos atrás qualquer representante das populações afrodescendentes para não falar das outras populações racializadas da comunidade cigana das comunidades asiáticas o que fosse não tinha um único representante no Parlamento e não é porque não existissem quer dizer não é porque não houvesse até o ano passado a eleição da Beatriz Arrumaldo foi o ano passado sim, sim, sim exatamente até há um ano atrás não havia um deputado de esquerda que fosse afrodescendente ou que fosse de qualquer comunidade racializada das que existem em Portugal o único que existia era um deputado de direita o que é uma vergonha a todos os títulos para o nosso campo político Eu concordo inteiramente com esta especialização se quisermos chamar assim porque é evidente que os trabalhadores negros não estão representados nas estruturas existentes e falou-se aqui já das empregadas domésticas por exemplo que seria fantástico e sei que existem algumas iniciativas nesse sentido de tentar dar aqui uma estrutura a este grupo de mulheres que estão mais desprotegidas as mulheres negras falo em concreto das mulheres negras porque existe ou pelo menos existia não sei como é que está essa estrutura aqui há uns anos tinha sido criada uma associação de empregadas domésticas mas é é curioso porque quando nós pensamos em empregadas domésticas empregadas de limpeza provavelmente o nosso imaginário ativa-se a figura da mulher negra mas e depois quando vamos olhar ou pelo menos quando eu olhei para esta estrutura que tinha sido criada naquela altura já foi há uns anos eu não vi nenhuma mulher negra naquele núcleo de pessoas então eu acho que esse é um caminho muito importante a ser trilhado que é importante que nós unamos esforços para em defesa dessa representatividade porque é evidente que não existe interesse para atacar estas questões mais específicas aliás estamos a falar de um país em que se nega a existência de racismo como é que as instituições depois vão entender que existem especificidades para serem para serem resolvidas vão continuar a fazer a negação e a dizer que não conforme o Pedro dizia são todos trabalhadores e não vamos ser nós a criar estas discriminações como se elas não existissem e nota-se que existe essa resistência da parte das próprias entidades patronais de olharem para para esta realidade de refletirem sobre a falta de diversidade que têm nas suas estruturas e eu recordo Helena Vicente por exemplo que fez um estudo um levantamento em relação à presença de profissionais negros jornalistas mas também do entretenimento na televisão portuguesa ela recuou 25 anos e o número de profissionais é ridículo era um país de 30 e poucos sendo que dos 30 e poucos 20 e muitos eram na RTP África e a esmagadora maioria ligados não à informação que é aquilo que consideramos mais nobre se quisermos em termos de presença televisiva e ela a Helena tentou fazer esse exercício de contactar enfim os canais de televisão para lhe transmitirem dados e a resposta é exatamente essa de que não fazem essa discriminação porque ela foi ingênua ela depois reconheceu que foi ingênua que não deveria ter aberto o jogo conforme ela o fez mas o discurso é sempre este que não vemos cores portanto esta questão de estarem aqui a pedir um levantamento do número de trabalhadores com este ou aquele recorte não faz sentido porque para nós são todos iguais existe muito este discurso mas nós sabemos que não somos todos iguais que os direitos existem no papel mas que depois na prática até voltando a esta questão dos dados étnico-raciais por mais que nós tenhamos a perceção que existem desigualdades salariais entre brancos e negros com as mesmas competências a executar as mesmas funções nós não temos dados que sustentem isso portanto vamos continuar sempre aqui em discussões um pouco estéreis a esse nível e criar a criação deste tipo de estruturas acho que acabaria por trazer uma pressão acrescida a este movimento a este movimento que já se arrasta demasiado tempo e que continua sem conseguir infelizmente que o poder político reconheça a relevância de trazer estes elementos eu queria apenas referir aqui uma questão que o Zé Silva trouxe sobre a segregação que se aplica nas escolas portanto focando aqui nesta questão da educação e de como tudo começa muito atrás o Zé Silva falava há alguns anos que existe esta questão de criar turmas de formar turmas só com alunos ou negros ou ciganos por exemplo de existir essa segregação e eu gostava de referir que no ano passado houve um publicado um relatório que foi produzido na Assembleia da República em que essa questão está lá de uma forma bem bem clara portanto não é há alguns anos é agora isto está a acontecer agora esta questão da segregação territorial e como é que isto como é que nós atacamos como é que nós resolvimos estas questões se a nível político claramente não há interesse para que isto aconteça só através destes movimentos destes movimentos que surgem na sociedade civil e que devem exercer essa pressão e eu acredito muito nesse caminho eu acho que é por aí que é por aí que temos de ir porque se continuarmos à espera de boa vontade ou de uma consciência que surge entretanto nunca mais vamos sair deste cenário desta realidade com a Paula o Fred deixou aqui uma pergunta específica para o Gaspar e novamente obviamente fica aberta para quem queira contribuir pergunta para o Gaspar o Fred inclusive que participou do nosso episódio mais recente do Comboio Suburbano o podcast no live sobre o 25 de novembro de 1975 um debate sinceramente altamente qualificado e fugido totalmente da narrativa tanto da esquerda institucional quanto da direita do senso comum sobre o regime atual sobre o fim do BREC sobre as consequências do fim do 5 de abril enfim obrigado aí Fred mais uma vez pela participação então pergunta para o Gaspar como ele vê a criação do Comitê do Carrefour para corrigir práticas racistas e já permitindo então estender um pouco a pergunta se ele puder comentar a opinião dele sobre a questão da representatividade sobre a presença de pessoas negras nos cargos de chefia de direção a recente iniciativa do Magazine Luiza de repente até a questão do empreendedorismo para a população negra como que você vê então essa questão da representatividade e do diálogo de setores do movimento negro com empresas com marcas e também com instituições em geral Comitê do Carrefour doiteira o legal que não sou só eu que estou olhando isso com maus olhos não boa parte do movimento negro está sendo crítico a isso eu que não sou do movimento negro mas eu faço absolutamente racismo há quase 30 anos então o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte já parte de uma premissa totalmente equivocada que é a gente a gente depender de recursos do nosso inimigo para a gente se mobilizar para lutar contra o nosso inimigo me parece tão nítido tão claro tão evidente que isso está errado como é que eu vou recorrer a recursos do meu inimigo para fazer luta contra o meu inimigo tem um ditado muito usado aqui no Brasil não sei se é em Portugal o pessoal conhece quem paga a banda escolhe a música é só isso que qualidade de luta pode ter esse comitê o que ele pode nos oferecer na luta contra o inimigo racista contra a burguesia racista se ela está lá encastelada lá dentro isso tem com a crítica que eu fiz antes aos partidos que ficam se estapeando por um lotezinho no estado burguês eles acham que podem mudar alguma coisa dentro das instituições da classe inimiga eles vão ser sugados estragados abduzidos para dentro daquela porcaria e vão ficar lá de mãos atadas sem poderem fazer nada que seja substancial que seja verdadeiro que seja efetivo para a nossa luta antirracismo que diga-se de passagem nossa luta antirracismo como o racismo é a luta de classe é a luta contra a classe dominante como é que eles vão fazer acordo de classe dominante para ter luta contra a classe dominante isso não existe a gente está lá como vendedor de força de trabalho no máximo e como vendedor de força de trabalho temos que estar organizados na luta contra o patrão e não lá formar o comitê com a benção do patrão isso é absurdo sobre a questão de representatividade não é um debate tão simples a gente comunista a gente se vê impelido a rechaçar logo de primeira qualquer defesa em favor da representatividade mas tem uma coisa eu vou me usar como exemplo eu falei aqui eu contei uma história longa na minha primeira fala de apresentação eu disse que aqui a gente pensa que é branco e tudo por causa da miscigenação então quem abriu os meus olhos para a minha identidade racial foi o hip hop então eu posso dizer que eu sou preto desde os 18 anos que desde os 18 anos para trás eu não era e como funciona isso um cara que um cara que sofria racismo como eu sofria quando eu estava quando eu estava tem um bairro aqui de classe média aqui no Rio para o qual um tio meu se mudou ou ia para lá passar final de semana ou era o tempo todo os garotos do condomínio me chamando de macaco fazendo piadas com o meu cabelo fazendo piadas com os meus lábios grossos então eu sofria isso o tempo todo e ainda assim eu achava branco eu achava que era branco e o pior quando eu voltava para o meu bairro de periferia eu reproduzia aquilo tudo com os meus amigos que eram mais retintos do que eu então mas isso é fruto de que? teve um estudo a gente tem TV a cabo é coisa mais TV a cabo popularizada é coisa desse século atual no século passado o finalzinho teve um estudo que concluiu que a criança e o adolescente passava muito mais tempo de frente para uma televisão do que de frente para um lousa quadro negro enfim dentro de uma sala de aula ou de frente para um livro a média era 4 horas e 50 e poucos minutos média é média média significa que tem gente que assiste 2 horas e que tem gente que vai assistir 6, 7, 8 horas de TV por dia e o que que era TV para aquela gente que estava vendo TV o que que nos atraía para TV naquele o que que me atraía para TV um programa infantil matinal o programa ele era apresentado por uma loura todas as assistentes de palco dessa apresentadora eram louras os desenhos animados desse programa não tinha herói preto quando terminava o programa infantil matinal vinha um telejornal local que era ancorado por uma jornalista branca um jornalista branco depois tinha o noticiário esportivo ancorado por brancos depois um outro jornal vespertino só que nacional ancorado por brancos também no jornal veio uma novela repetida todo branco a única preta que tinha era empregada doméstica era governante e se for novela de época aí tudo bem tinha um monte de preto tudo escravo escravo capitão do mato e assim se seguia a programação até a noite então por mais que eu não estivesse vendo o programa infantil eu estava na sala vendo o programa dos adultos e isso se repetia depois vinha um filme depois uma novelinha três novelas noturnas e a mesma situação se repetia não tinha não tinha preto fazendo nada do que eu gostava tinha representatividade preta isso criou um problema muito grande pra mim pra eu me assumir enquanto preto eu não queria me assumir enquanto preto teve um recenseamento aqui em 1980 que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi pra rua qual a sua cor foi um fenômeno que foram 136 cores diferentes que a população brasileira respondeu 136 cores diferentes tudo isso como subterfúgio pra pessoa não se assumir enquanto preta porque a pessoa que é formada num ambiente como esse ela tem tudo pra não querer se assumir enquanto preto porque o preto a gente passava mais tempo de frente pra uma TV do que numa sala de aula então o preto quando aparecia era doméstico era bandido era ladrão era ladrão então tudo que tudo que se referia ao preto era negativo pejorativo tudo que se referia ao branco era louvado desde o simples dicionário da língua portuguesa você pegava o dicionário depois de muita luta do movimento negro as coisas estão mudando um pouquinho mas eu tenho um dicionário aqui dos anos 80 dicionário para Aurélio você pega lá você vai lá ver negro negro é sujo lúgubre encardido malévolo mal e daí pra pior aí você vai lá ver branco branco limpo angelical da cor do do daes e isso tudo é muito difícil e outra coisa os livros os livros didáticos toda a minha geração estudou com uma coleção de livros que era distribuída nos coletores municipais tinha lá o mundo tinha um personagem que eram comuns a todos os livros fosse ele de matemática de história de ciência de educação social tinha um nome lá que eu esqueci agora e a personagem principal era a Thalita olha só que absurdo cara em um desses livros a Thalita tava numa festinha de aniversário tava festinha de aniversário da Thalita tá vejam bem a festinha de aniversário da Thalita no meio da mesa tava lá a mesa de aniversário da Thalita a Thalita só tinha uma amiga preta num país como o Brasil a Thalita só tinha uma amiga preta e no meio daqueles docinhos salgadinhos bolo frio aquela coisa toda em todas as festas de aniversário de criança tinha um cacho de banana alguém aqui já viu cacho de banana em mesa de festa de aniversário e a criança tinha qual época criança que estava comendo a banana do cacho de banana da mesa de aniversário vocês estão entendendo então representatividade até um determinado momento até um determinado ponto é muito importante pra gente quanto mais preto sofrendo racismo se fudendo sem saber que é preto é menos preto compondo o nosso exército pra fazer a luta contra o racismo então representatividade até um certo momento é bom agora o que eu não vou concordar o que eu não vou corroborar é com as campanhas que existem hoje por representatividade em campo municipal em assembleia legislativa no poder executivo no poder judiciário na repressão tem gente que vangloria é é é é capitão capitão preto major preto é oficiais da da PM oficiais da polícia preto é só a cor da mão que vai segurar o cacetete que vai bater na gente quando a gente estiver fazendo greve é a cor da mão que vai apertar o gatilho na favela pra matar duas crianças como aconteceu ontem numa operação da polícia na Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro uma criança de sete e uma criança de quatro anos ambas crianças pretas é isso esse tipo de representatividade não serve pra gente eu fiz parte de um grupo uma vez e tinha gente que reivindicava cotas para pretos no Big Brother Brasil isso não serve pra gente eu não vou querer isso eu vou lutar por representatividade em necrotério presídio não quero Big Brother Brasil não é não é disso que a gente tá falando sabe qual é não é disso que a gente tá falando então esse debate de representatividade ele não pode pode ser feito como a esquerda faz que é jogar criança com água bacia tudo fora também não pode ser feito como o movimento o movimento liberal o movimento neoliberal tem feito até aqui que é querer enfiar preto em tudo quanto é lugar concluído tem mais perguntas aqui mas se alguém quiser comentar então em cima dessa resposta do gás por favor fica à vontade eu queria só ser muito muito breve tudo tudo que já foi dito tem sido muito muito melhor do que do que quer que eu poderia aqui acrescentar mas só só uma coisa voltando à questão dos sindicatos é eu desafio qualquer pessoa neste painel e nesta audiência encontrar um caso e que mesmo que o encontremos seria exemplar e talvez extraordinário de solidariedade proletária entre brancos e negros num caso em algum caso de racismo que algum negro em Portugal tenha sido vítima eu vi recentemente na página na história da classe trabalhadora um exemplo nos Estados Unidos na história um pouco distante dos Estados Unidos em que em trabalhadores sindicalizados brancos e negros resistiram em conjunto contra agressões racistas isso está documentado que aconteceu pelo menos uma vez o que só de si já é já é também fraco ter sido só uma vez mas mas se formos a procurar exemplos a Portugal se calhar nem essa uma vez de exemplo encontramos e era essa é uma é uma questão que eu acho que é que é importante colocar para exatamente para rebater quem vier dizer que ah mas somos todos iguais eu não vejo escor portanto não há necessidade de se fazer movimentos específicos ou movimentos que centrem especificamente a sindicalização dos dos trabalhadores negros e e com tudo isso acho que o Gaspar também falou aqui um pouco deu aqui esta referência do movimento negro liberal eu acho que há uma autocrítica a ser feita em toda a crítica ao movimento negro liberal e principalmente como se vê o sucesso dele nos Estados Unidos que é a representatividade que é feita ao nível do liberalismo e vendo agora o Partido Democrata nos Estados Unidos e toda a sua entourage a nível da cultura americana o que eles conseguem fazer só acontece e só tem o sucesso que tem pelo fracasso da esquerda em fazer o mesmo pelo fracasso de uma esquerda militante organizada sindicalizada em fazer aquilo que sistematicamente diz que devia fazer e que depois cai para cima dos daqueles que negros racializados que se associam ao movimento liberal negro que o fazem se calhar porque não veem não veem um movimento forte e capaz de lhes dar suporte do lado da esquerda laboral da esquerda sindical do comunismo do que seria uma esquerda militante militante ativa Obrigado Saúl Bom para a gente já encaminhar então para o final o Fred Aleixo também nosso camarada deixou uma pergunta para o Pedro e para a Paula especificamente mas obviamente novamente fica aberto para quem quiser participar uma questão para o Pedro e para a Paula na vossa opinião eleição das deputadas Joacine Beatriz e Romualda foram fruto do avanço político do movimento negro Eu posso ir primeiro vou ser vou ser breve até porque o tempo está a chegar ao fim por mais que me custe e isso é uma questão que não sei uma conversa que já já travei várias vezes até com a própria deputada que é minha amiga pessoal não não foi não foi falo 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 da Joacine de Catar Moreira não foi até porque a base a grande base de apoio da Joacine de Catar Moreira não foi alicerçada no movimento negro preciso se eu tivesse que dar uma identificação eu diria que foi alicerçada no movimento do LGBT+, não no movimento negro e se tivesse que definir o eleitor da Joacine de Catar Moreira o eleitor médio a persona do eleitor médio eu diria de classe média urbana também ela só concorre com o Lisboa urbana classe média branco o típico portanto B o típico portanto B claramente não foi não foi a classe negra a comunidade negra que alicerçou aquela camisatura e acho que o doutor da Romualda e da Beatriz são meramente respostas respostas coloristas bom se há uma deputada se alguém vai chegar à frente com uma mulher negra nós temos que responder de igual forma para dizerem que não estamos presentes nesta diversidade do BE que está tendo sempre com essa bandeira e então o BE e o PS e o Partido Socialista responderam quando mulheres negras em lugares mais elegíveis no caso a Beatriz a Romualda podia não ter caído correu bem caiu o PCP nem sequer tem por isso nem sequer o Partido Comitivo Português nem sequer tinha ninguém lá para o seu lado ainda que tentasse não conseguiria raspar ninguém para o fazer mas também nem sequer esse tipo de questões sociais o PCP ausenta-se delas voluntariamente não está minimamente para aí virado era o que dizia o Gasper não está minimamente para aí virado o nosso Partido Comunista em questões em questões sociais deste género tão conservador como a nossa direita não há qualquer diferença se formos ver em termos de comunidade LGBT em termos de comunidade negra em termos de tudo o que são de franja em termos de feminismo tudo o que são de franja de sociedade o PCP pouco difere do PSD português por isso não a resposta como o FED certamente saberá eu mando daqui um abraço que já tenho que ajudar a judeu não não foi não foi minimamente não foi minimamente acho que é um marco acho que é um marco histórico importante para a comunidade negra mas não foi a comunidade negra que tornou isto possível foi uma mulher da comunidade negra mas não a comunidade negra enquanto tudo e isso também devia dar muito de pensar à própria comunidade é por aqui no chico Paula eu em relação a esta questão concordo com isto que o Pedro estava a dizer para não variar não é Pedro desta vez antecipaste eu acho que as candidaturas ou que os lugares em que aparecem a Beatriz e a Romualda portanto a Beatriz pelo Bloco de Esquerda e a Romualda pelo Fernandes pelo PS são de facto uma resposta a essa tomada de posição muito clara que o Livre assumiu e que já vinha das europeias enfim e que depois coloca Joacim como como cabeça de lista e enfim depois começaram ali a surgir aquelas vaidades de esquerda não é? então e agora nós não podemos ficar atrás e foi para mim nesse contexto que surgiram estas duas outras mulheres negras elegíveis nas últimas legislativas sobre esta questão do movimento negro é algo que eu também reflito bastante sobre estas ausências não sei como chamar de outra forma em relação a esta base de apoio não é? para já eu acho que há um afastamento da política generalizada e mesmo uma coisa é este movimento negro quando falamos de movimento negro dos ativistas antirracistas isto para mim é uma dimensão do movimento negro mas o movimento negro não se esgota aí o movimento negro eu para mim faço parte do movimento negro e eu não estou ligada a nenhuma associação tenho outras formas de intervenção eu tenho essa participação ativa do ponto de vista da democracia do exercício da cidadania etc mas a esmagadora maioria das pessoas aliás eu em tempos tive uma conversa com uma pessoa que me estava a querer desafiar para um partido ou uma estrutura política existente que ainda não está legalizada e que eu disse logo não era a minha cena pelo menos não para já não imagino que venha a ser mas nunca digo nunca não é aquelas coisas e estávamos a ter uma conversa sobre isso sobre a dificuldade que é de puxar elementos da comunidade para terem uma intervenção mais política por todas as condicionantes da vida do dia a dia das questões familiares socioeconómicas enfim então ele ele partilhava comigo essa dificuldade que tem tido de juntar de juntar um coletivo de pessoas negras que tenham essa essa voz política que se mobilizem e que e que estejam ali para para a luta acho que isso é que isso é que isso é complicado de se conseguir acho que é que é um caminho que nós temos de fazer enquanto movimento negro e quando eu digo movimento negro mais uma vez não estou a falar apenas de associações estou a falar de todos nós que acreditam que é necessário trabalhar esta questão acho que todos nós temos de sim criar esta força política mas que para mim ela ainda não existe para mim ela ainda não existe portanto estas deputadas eu celebrai obviamente esta chegada das três ao parlamento mas não não é para mim não é de maneira nenhuma reflexo de um movimento político negro Obrigado Paula eu estou brincando vou dizer uma coisa que espero acho que só demora 30 segundos a dizer eu tenho uma opinião sobre o motivo pelo qual foram eleitas estas deputadas e correndo o risco de estar redondamente enganado mas parece-me que aconteceu por duas razões primeiro lugar aconteceu porque há uma necessidade da parte dos partidos de esquerda em concreto do Bloco do Livre foram sobretudo quem teve essas eleitas de fazer uma espécie de sinalização de virtude de fazer uma demonstração de vejam que nós até somos muito inclusivos e estamos muito preocupados e muito woke para estes assuntos do racismo de tal maneira que até vamos pôr aqui uma mulher negra e assim até conseguimos fazer as duas coisas ao mesmo tempo demonstramos a nossa preocupação com as questões feministas e a nossa preocupação com as questões racistas ao mesmo tempo pondo aqui mulheres negras em lugares elegíveis mas eu acho que isso é muito mais sinalização de virtude do que verdadeiramente empenhamento militante nessas coisas não estou com isto a dizer que não há militantes do Bloco de Esquerda e militantes do Livre que estão empenhares no movimento antirracista evidentemente que os há e conhecemos todos e fazem um trabalho que é extremamente meritório mas do ponto de enquanto estruturas eu tenho sérias dúvidas que essa seja uma pauta que tem uma grande centralidade ali dentro por uma razão que é relativamente óbvia e é mesquinha mas é óbvia que é a comunidade as comunidades afrodescendentes em Portugal não rendem assim tantos votos quanto isso quer dizer são comunidades numericamente muito reduzidas geograficamente muito localizadas ninguém vai ganhar um deputado por ter o apoio massivo da comunidade afrodescendente em Portugal portanto não há nenhum interesse da parte de partidos eleitoralistas como estes são em fazer um grande trabalho nessa matéria e pelo contrário até correm o risco de espantar alguns votos de pessoas que até votariam neles mas se eles começarem a falar demasiado das questões do racismo e esgravatar demasiado nos próprios preconceitos que uma parte dos seus votantes seguramente têm vão perder votos por aí portanto há esta demonstração de virtude para inglês ver mas depois não há de facto um compromisso real pelo menos da parte da estrutura partidária em si e não há também nem meu entender esse interesse real porque ele não é rentável eleitoralmente é muito por aí e acho que ficámos sem Lucas durante um segundo ele mandou aqui uma mensagem a dizer que a neta dele caiu não sei se vocês têm alguma coisa para dizer sobre este assunto entrámos em autogestão então acho que o Gaspa tem ali alguma coisa é a anarquia é o sonho Gaspa fala fala tens o telefone tens o microfone desligado continuas com o microfone ah eu não sabia eu não sabia que eu mesmo podia ligar não descobri agora beleza não então ao longo da nossa história é que ao longo da história da luta da luta preta não só no Brasil mas no mundo a gente mas eu vou falar mais de Brasil quem conhece a história brasileira vai concordar comigo que as principais lutas do escravizado africano no Brasil as maiores as principais maior vulto elas vão só até 1850 de 1850 pra cá você não tem grandes histórias de vulto de grandes revoltas de grandes quilombos né como aconteceu de 1850 pra trás justamente por quê? porque a partir de 1850 a esperança de libertação ela foi depositada na conta das instituições do Estado do Estado do Estado como é que eu chamo naquela de momento não era Estado burguês ainda enfim na conta do Estado na conta dos nossos legisladores olha como é que funcionou o negócio na cabeça do escravizado né então assim os caras agora estão falando de abolição abolição antes era uma bandeira a gente queria acabar com a escravidão por isso que a gente lutou pra cacete matou pra caramba incendiou um monte de casa grande matou um monte de bicho aqui de cria de senhor de feitor e mesmo assim foi pouco mas repare agora a gente tem um problema daqui pra frente quem assumiu as rédeas do processo de libertação dos escravos do fim da escravidão são os brancos se a gente criar muito tumulto se a gente ficar perturbando muito aqui fazendo muita luta criando muito problema a gente pode frear esse processo de libertação então vamos segurar a nossa onda que a nossa libertação abolição da escravatura está logo ali por isso você não tem grandes lutas nesse período você não observa olha lá na história do Brasil não tem nada então esse é o papel da institucionalidade esse é o papel da luta por dentro das instituições é frear o ímpeto da classe dominada do subalternizado e isso foi muito bem feito nesse período de 1850 até 1888 no Brasil tem uma passagem do livro aqui deixa eu ver se eu tenho marcado aqui só um instante é sensacional do C.L.R. James não, eu não tenho marcado uma pena mas o que ele está dizendo esse livro aqui que trata da revolução do Haiti num dado momento aqui ele vai dizer o que? ele está falando dos franceses que fugiram daqui para ali quando a revolta começou os franceses que foram fugindo aí e alguns outros que alguns outros que foram que foram para Paris para fazer para fazer alguma movimentação por dentro do parlamento e tudo aí ele diz o seguinte só um momento aqui que eu vou encontrar isso eu acho essa passagem sensacional eu devia ter marcado aqui está difícil de encontrar mas enfim o que ele diz aqui está aqui para ficar mais do centro dos acontecimentos o Pedro ele deixou aqui no nosso chat que ele tem está com uma urgência ele já tem que sair é agora né Pedro antes que eu gasto para continuar está mudou o Pedro desculpa pode falar sim sim precisava 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 de ir pensava que era uma hora e meia ainda tenho aqui assuntos familiares pendentes eu peço desculpa espero que continuem depois depois eu vejo o términos o términos nisso quero mandar um abraço a todos tive imenso gosto em conhecer o Gaspar não o conhecia nem nunca tinha ouvido e acho que está aqui sabedoria sabedoria histórica incrível vou procurar as tuas brasileiras mais que deste aqui uma aula de história não só de história mas de atualidade ou seja como é que chegámos até aqui sobretudo em termos brasileiros foi de muito valor um grande abraço e muita força nessa luta um abraço ao Vilela um abraço ao Saúl um abraço a ti Lucas fala nós vemos-nos na quinta-feira como sempre obrigado a todos obrigado Pedro imagina obrigado valeu Pedro prazer em conhecer irmão quer dizer prazer em conhecer melhor vamos só Gaspar a frase a frase a frase a frase então olha só ele conta sobre a revolução do Haiti ele diz assim pra ficar mais perto do centro dos acontecimentos os membros decidiram transferir para a Lecap onde o governador é onde estava o governador mas alguns dos deputados nunca chegaram lá sendo assassinados no caminho por negros rebelados do norte esses por sua sorte não tis escutando promessas de parlamentares e enfraquecendo sua vontade negligenciados e ignorados pelos políticos de todas as marcas e gêneros se organizaram a sua própria maneira e lutaram pela liberdade finalmente é isso eu acho isso muito emblemático porque o que acontece foi o primeiro o primeiro país a abolir a escravidão no mundo e pela própria força e vontade e luta dos próprios escravizados via uma revolução então o papel das instituições é de amortecer essa tensão e quando amortece essa tensão o que a gente consegue é migalha é muito pouco perto daquilo que nós poderíamos conseguir se fosse conquistado através da luta porque o que vem das instituições é doado é emprestado conquistado conquista vem através das nossas lutas por isso que a abolição no Brasil se deu da forma que se deu por isso que ela não nos libertou por isso que a população preta ainda vive as sequelas dessa abolição dessa escravidão que já foi abolida há mais de 100 anos por isso que nós estamos abaixo da base da pirâmide social porque foi uma foi uma abolição feita por cima foi uma abolição feita pelas próprias instituições então as instituições prestaram esse papel o tempo todo na nossa luta quando a gente teve um partido lá no começo do século passado na primeira metade do século passado não era um partido era uma frente frente negra brasileira quando a frente negra brasileira se tornou um partido legalizado veio o presidente o presidente Diego Túlio Vargas deu o golpe ele aí extinguiu todos os partidos políticos extinguindo assim a frente negra que antes era uma frente e quando foi extinguida como partido político não conseguiu se reconstituir enquanto partido político então não serve pra porra nenhuma só serve pra frear nossas lutas e a gente a nossa luta não deve ser eu costumo brincar o seguinte quando tu vai sair na porrada com tubarão tu vai fazer isso dentro d'água ou vai fazer isso em terra firme o estado burguês é o terreno dos nossos inimigos não é lá que a gente deve travar nossas lutas ali nossas lutas vão ser amortecidas cada um de nós que for lá pra dentro vai ser tragado por aquela estrutura a gente não vai conseguir se movimentar lá por dentro a gente não vai conquistar nada a gente vai ter pequenas migalas caindo do prato do banquete da classe burguesa branca Boa, Gaspar Bom, eu fiquei um tempo fora aí oferecimento da Mel sou autoridade da internet eu acho que a gente já deve até pelo avançado horário partir então para as breves considerações finais só em cima disso que o Gaspar falou só um exemplo que eu já tenho inclusive na live que a gente fez com o Sérgio Lessa que a questão do exemplo da Marielle criou uma cultura de que a realização política de sujeitas mulheres não necessariamente heterossexuais periféricas negras era chegar a ter um mandato político um mandato parlamentar e aí eu me lembro que uma dessas candidatas que fui eleita para deputada estadual em São Paulo quando teve a luta do Black Lives Matter nos Estados Unidos e aconteceu um fato semelhante no Brasil um assassinato do homem negro e agora não vou lembrar exatamente quais circunstâncias já começaram a ter mobilização para ir para a rua para fazer protestos e seguindo o exemplo dos Estados Unidos e aí essa deputada entrou com um pedido um projeto de lei para ser votado na Assembleia para que fossem derrubadas através de decreto-lei as 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 manifestações as enfim racistas ou que levassem a a memória dos imigrantes desculpa dos bandeirantes enfim ou seja em vez de confiar em vez de contar em vez de incentivar a mobilização das massas a raiva a explosão tudo aquilo né aquela aquela vontade de transformar através da força coletiva e se defender e atacar não um projeto de lei um papel entra a prova pronto está resolvido a partir dali acho que é um exemplo bem interessante disso que a gente está falando né sobre essa questão da institucionalização das lutas em quais caminhos que a gente vai quando a gente vai a gente ter a capacidade de entender o quanto que ele vai nos cooptar para fazer parte da engrenagem né enfim era isso então para que a gente possa então já encaminhar por final vou pedir então para todo mundo fazer suas considerações finais aí deixar um recado link algum lugar onde as pessoas podem encontrar vocês Paula por favor Primeiro voltar agradecer o convite do Congresso Sobre Urbano foi muito bom estar cá de novo também grata Gaspa por todas estas lições estas partilhas em relação à realidade brasileira com a qual nós temos tantos e tantos e tantos pontos de contato porque enquanto tu ias relatando a tua experiência sobre toda aquela questão quando falaste da representação nos manuais escolares e depois todo o ideal branco com o qual nós crescemos essa também foi uma realidade cá em Portugal continua a ser se calhar agora um bocado menos porque já existem umas referências mas é aquela velha questão se nós estivermos a contar é porque ainda não é suficiente e acho que esta discussão sobre o movimento negro a discussão que o processo de Gaspa é uma discussão que tem de ser feita cá em Portugal de uma forma séria e profunda este apagamento da história todo este caminho que imagino que também tenha sido complicado de fazer e que continuos a fazer que é de resgatar esse poder pessoal e esse reconhecer essa importância histórica que nós temos e que desde muito cedo nos dizem que não temos que nem sequer existimos e é eu pelo menos falo daquela que é a minha realidade e pela tua partilha acabei por perceber que é muito parecida que é essa dificuldade de aceder a essas histórias por um lado e todo o caminho que é necessário ser feito para de resgate essa questão da ancestralidade de nós nos ancorarmos de sabermos de onde é que viemos para sabermos para percebermos onde é que estamos e para onde é que nós queremos ir acho que isso é essencial é fundamental e muito grata por me fazeres também refletir sobre essas múltiplas questões e grata também àqueles camaradas do comboio e a todos os nossos companheiros que estiveram aqui nos comentários também uma boa noite a todos é nossa as considerações finais da Paula acabaram me fazendo uma provocação quando ela fala do resgate da ancestralidade eu esperava eu trouxe para cá uma questão muito polêmica que é a questão do partido de só de pretos comunistas eu imaginei que isso fosse repercutir mais nos debates que fosse haver mais perguntas e tudo eu queria muito falar mais a esse respeito mas como não repercutiu tanto eu segui aqui o fluxo mas essa fala próxima live beleza mas ela fez ela fez uma provocação sem querer na fala dela muito sensacional que tem a ver inclusive com isso com essa necessidade de uma organização só nossa porque o ser preto não é só simplesmente você se olhar no espelho e olhar para os seus fenótipos seus lábios grossos sua pele mais escura seu nariz espalhado seu cabelo crespo não é somente isso porque não é só isso que nos nos diferencia tem coisas que nos diferenciam muito mais ainda ainda que a identidade de classe ela ela há de nos unir em um determinado momento ela há de nos unir mas tem coisas que nos diferenciam muito mais isso aqui que vocês estão vendo isso aqui é como diria como diria o José José Arbex Júnior isso aqui é o peito infinito isso aqui é o resto do bagaço do rastro da raspa do tacho do que eu seria hoje se eu não tivesse sido arrancado da África então nessa travessia da África para cá muito do meu mais de 90% do que eu sou ficou no oceano Atlântico ficou nessa travessia do Atlântico então o ser preto não é simplesmente ter o reconhecimento do fenótipo se reconhecer preto a partir dessas características físicas pura e simplesmente o ser preto é poder voltar a essa é o Sankofa é justamente isso a filosofia é o Sankofa porra olha pra trás dá uma olhada pra trás e vê se não ficou algo muito irrelevante lá atrás que você não tem que lá atrás resgatar sabe e tem e tem no grupo em alguns grupos das turmas do nosso coletivo de estudo nosso núcleo de estudo Levante de Soweto a gente a gente debate uma entrevista da irmã a Sara Shakur que era do Gak Panther que foi presa fugiu da cadeia e está exilada em Cuba ela disse que em Cuba ela teve a oportunidade de ter contato com esse eu dela que ficou perdida em algum lugar do Atlântico através da religiosidade dos pretos cubanos então tem muito tem muito nosso que a gente tem que resgatar que ao contrário do que pensam as organizações de esquerda aqui no Brasil pelo menos isso não vai nos afastar da luta de classe isso vai nos fortalecer muito enquanto porque se eu sou trabalhador hoje no Brasil é porque alguns séculos atrás foram lá e me arrancaram da África e me trouxeram pra cá então pra eu me reconhecer pra eu fortalecer a minha identidade enquanto trabalhador eu preciso de fortalecer a minha identidade enquanto preto que não está simplesmente no reconhecer do fenótipo então ser preto é muito inclusive isso é fazer esse resgate a gente aqui não faz e quando o fizermos não vamos fazer com eficiência se estivermos no meio dos camaradas brancos isso só pode ser feito entre nós mesmos esse resgate só pode ser feito entre nós mesmos no meio dos camaradas brancos pelo contrário nós seremos diluídos e perderemos muito mais o pouco que restou dessa nossa identidade será perdida nesse processo de construção de luta no meio dos camaradas brancos a ponto de a gente só reconhecer o físico então a nossa separação tem uma frase do Malco X que ela é fundamental para entender isso no começo eu não entendia e agora hoje para mim isso faz todo sentido não pode haver unidade entre pretos e brancos enquanto não houver unidade entre os pretos essa unidade entre os pretos é necessária inclusive para isso para a gente se fortalecer eu passei por um processo uma vez numa atividade de uma entidade daqui do Rio que eu pude ter contato com isso infelizmente é muito ruim para mim que sou um materialista não encontrar uma explicação material para o que eu vivi ali mas eu não vou ignorar o que eu senti ao participar daquela experiência então eu posso dizer o seguinte naquele momento que eu tive de reconexão com a África através de um grupo que estava ali fazendo uma manifestação cultural naquele momento eu saí daquele espaço muito mais fortalecido com muito mais disposição para fazer luta contra aqueles que me oprimem e me exploram e principalmente com os que estão na direção dessa exploração e da atenção então ao contrário de ter medo da nossa identidade da aquisição da nossa identidade eu gostaria até de lembrar o seguinte num determinado congresso num determinado congresso da Internacional Comunista da Terceira Internacional foi aprovada a tese da questão negra nessa tese a própria Internacional Comunista orientava que os pretos do mundo inteiro criassem suas próprias organizações eu não sei porque os comunistas de hoje em dia tem medo que façamos isso mas a fala da irmã Paula foi muito significativa nesse sentido de despertar minha necessidade de falar isso agora sabe esse resgate não pode ele não vai acontecer no meio dos camaradas brancos e ele é necessário ele não é só simplesmente o reconhecer do nosso fenótipo e à medida que a gente for conseguindo fazer isso fortalecendo a nossa identidade racial nossa identidade africana eu garanto porque aconteceu comigo eu garanto a gente vai ter muito mais disposição para fazer a nossa luta enquanto trabalhadores enquanto proletariado contra a burguesia contra a hegemonia branca contra a classe dominante branca capitalista então queria aqui agradecer aos camaradas do comboio suburbano pelo convite e agradecer pelos ensinamentos aí deixados pela troca de experiência deixada pela irmã Paula e pelo irmão Pedro que teve que se retirar antes muito obrigado e toda vez que precisar só acionar só gritar grita daí que aqui não a gente escuta nós que agradecemos graças para virar Saúl alguma consideração final só mesmo agradecer a participação de todos aprendi eu falei pouco porque tinha muito mais para ouvir do que para dizer e foi realmente muito bom agradecer mesmo a vossa participação e a ver se é a primeira de muitas graças a o mais ou menos o mesmo partilhar aqui o agradecimento mais uma vez é é sempre um gosto ter-vos convosco pela terceira vez ter a Paula connosco também em debate sempre sempre enriquecer o debate e o Gaspar também que já tem sido uma presença assídua no grupo de estudos em que é sempre uma presença super enriquecedora foi fantástico eu queria só deixar aqui uma é uma dica cultural em geral há um conteúdo em específico que eu ainda não sei se tem a qualidade para ser recomendável ou não eu comecei agora a vê-lo mas eu eu recomendava a todos aqueles que que são que sendo brancos se consideram antirracistas que que leiam também um pouco de história leiam um pouco do que foi por exemplo a história do abolicionismo nos Estados Unidos da guerra civil americana leiam a história do John Brown leiam um bocadinho da história do John Brown porque porque há ali uma quando quando parece que é ah é muito difícil ah é desconfortável ah o camarada camarada negro ah o camarada negro disse alguma coisa que não me que eu não gostei que eu fiquei também vejam o que é levar a luta a luta por algo que é que é certo mesmo quando nos coloca nessa posição desconfortável ao limite que se pode levar nesse por esse por essa personagem histórica e principalmente obviamente essa é uma recomendação o Gaspar falou muito aqui de Malcolm X esqueçam tudo aquilo que o senso comum vos diz sobre o Malcolm X esqueçam aquela história de que o Malcolm X era o era o mauzão enquanto o Martin Luther King era o bonzinho pá esqueçam isso esqueçam isso e e mergulhem mergulhem no Malcolm X mergulhem na fase já tardia do Martin Luther King em que ele já admitia a necessidade da ação direta mergulhem nessa fase dos direitos civis em vez de se deixarem levar pela propaganda pós direitos civis recaustada para o conforto das populações brancas americanas e ocidentais em geral Obrigado Saúl Bom então em nome do comboio agradecer a Paula agradecer o Gaspa agradecer o Pedro que não pôde ficar até o final agradecer a participação de todos e todas que tiveram na audiência que tiveram perguntas fizeram comentários novamente a gente faz comentar a gente faz nosso trabalho que é a nossa micro contribuição para a luta de classe em Portugal e também no Brasil que a gente acaba sempre debatendo conjuntamente mas a gente fala para a nossa audiência a gente faz nosso trabalho aqui para para quem nos valoriza para quem nos prestigia e quem gostou compartilha isso aí manda fala pô teve um debate interessante aí alguma coisa a se pensar sobre o que acontece em Portugal o que acontece no Brasil e ajudarem então o comboio suburbano para que o nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível muito obrigado então a todos que estiverem envolvidos nesse nesse debate altamente qualificado de hoje e até uma próxima TVV a todos e todas abraço tchau tchau boa noite tchau 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 Obrigado.